Bom, se o seu nível de inglês é compatível com a nota que você precisa tirar, você cai ali no grupo de pessoas que podem se preparar num tempo de sete semanas, ou até menos, tá? Mas se é incompatível, você cai num grupo de pessoas que vão precisar de um tempo mais extenso. E eu costumo indicar um ano de preparação. E na verdade, mesmo que você tenha caído na compatibilidade de sete semanas, sete semanas, gente, é o tempo mínimo que eu sugiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você vai trabalhar com os mínimos na sua vida, e principalmente você vai trabalhar com o mínimo, por uma coisa tão séria que vai determinar o seu futuro? O mínimo, ele dá certo pra algumas pessoas, e nem sempre dá certo pra todas. E aí você pensa assim, não, pra mim vai dar certo, porque pra fulano deu certo. Só que fulano assistiu as aulas uma vez só, não sentiu a necessidade de reassistir. Você, de repente, precisou assistir a mesma aula quatro, cinco vezes. Fulano tinha uma velocidade de leitura muito maior do que a sua, e você nem sabia a importância de velocidade de leitura. E você não tem aquela velocidade de leitura, e você nem sabia da importância disso. Fulano digitava numa velocidade super rápida. E você nem sabia que era importante você ter uma boa velocidade de digitação, já que a prova é digitada. Então, o fato de fulano ter conseguido fazer no tempo mínimo, não quer dizer que você também vai conseguir. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sabe quando você vai descobrir isso, você sentar e começar a estudar. E aí, quando você sentar e começar a estudar, vão começar a brotar as dúvidas que você nem sabia que ia ter. Você nem sabia que você ia sentir dúvidas e dificuldades em determinados pontos da sua trajetória. E se você reservou pra você o tempo mínimo, você não tem mais um tempinho extra para focar ali, onde você acabou de descobrir que precisava de mais tempo, mais foco. Então, eu indico pra todo mundo, eu tô falando do plano de estudo ideal. Plano de estudo ideal é que você se dê o tempo de um ano de preparação. Ai, Paula, mas pra que um ano eu posso me preparar em dois meses? Eu não tô falando que você vai se preparar em um ano. Eu estou falando para você separar um ano, uma janela de um ano. E aí, se você se sente pronto em dois meses, maravilha, vai lá e faz. Se você se sente pronto em três, maravilha, vai lá e faz. Se você se sente pronto em quatro, vai lá e faz. Mas olha só o inverso. Se você separou dois meses e não se sentiu pronto, o que você vai fazer? Não tem mais, não tem como remediar. Você se deu o mínimo e o mínimo não se aplicou para o seu caso. Então, coloque o máximo, planeje o máximo. E dentro do máximo, se você não precisar, ótimo. Você reduz, faz e tá pronto.